Foi nesta área de eucaliptos na comunidade São Miguel Cachoeirinha em Pato Branco. Pela manhã, trabalhadores fizeram o corte de algumas árvores e uma delas caiu em cima da rede de alta tensão. Foi quando o fogo começou. Os trabalhadores deixaram o local. Foi este morador que se preocupou com o fogo e acionou a copel. Pois a copel era umas 9h50 e pouco, 9h55 por aí. Daí eles, a Chico Leto veio aqui, já era meio dia e pouco. Daí mandaram assinar o corpo de bombeiro para vir controlar o fogo. Senão não ia queimar tudo isso aqui. Tem 4,5 e meio de eucalipto aqui. A falta de energia elétrica vai gerar prejuízos para quem mora no local. Sem falar que essa não é a primeira vez que árvores caem em cima da rede de alta tensão. Eu tenho dois aviartos, o frango de corte, o vizinho meu que tem vaca de leite, tem leite para entregar também. Não sei como vai ficar isso, né? Porque a copel tem que tomar providência, que é a segunda vez que acontece daqui. Esse tempo atrás deu vento que também caiu o eucalipto na rede, arrebentou um poste e a rede também, né? Então a copel tem que tomar providência sobre essa explantação do eucalipto que tem nas redes de luz, né? O corpo de bombeiros teve trabalho para chegar ao local de difícil acesso e também para combater o fogo. Meio dificultou o serviço aí porque estavam energizados os fios ali. A copel realizou trabalho de desligamento aí para a gente poder realizar o combate, a incêndia então.